Boa tarde a todos. Havendo número legal, iniciamos sobre a proteção de Deus a 54ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo ratificação, declaro aprovada. Solicito ao vereador Zé da Farmácia para que realize a leitura do versículo Bíblio Sagrado. Salmo 20, versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome de Deus tem Jacó, te eleva em segurança. Deus meu, Deus da minha mocidade e Deus da minha face. Eu te agradeço, ó Senhor, por ter me dado grande sabedoria por ti. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 27 de agosto de 2015. Ofícios recebidos. Ofício do Ministério da Educação, ofício número 184.518, de 2015. Informa a liberação de recursos financeiros. Ofício de Ademires de Doro, ofício número 372, de 2015. Encaminha balancete e anexos do Samae, relativo ao mês de julho de 2015. Ofício recebido do Executivo. Número 36, de 2015. Comunica a sanção de leis. Ofícios enviados. Ofício número 125, de 2015. Para Dieter e Anzen, encaminha projeto de lei aprovado. Número 126, de 2015. Para Dieter e Anzen, encaminha indicações. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária, número 129, de 2015. De autoria do vereador Ademar Brás Vinter, denomina Estrada. Indicações do vereador Jair Pedri. Número 371, de 2015. Providenciar a limpeza do valo existente no final da rua Virgílio Moretti, no bairro Santa Luzia. Indicação número 372, de 2015. Implantar faixa de pedestres em frente ao número 405, na rua Manuel Francisco da Costa, bairro Vieiras. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Número 373, de 2015. Providenciar estudos no sentido de conter a alta velocidade na rua Francisco de Paula, no bairro Chico de Paulo, próximo à empresa Menegote Malhas. Indicação número 374, de 2015. Providenciar o concerto das lajotas da rua Ema Ziman, no bairro Chernevix, nas proximidades do supermercado Adriano. Do vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 375, de 2015. Providenciar a implantação de faixa de pedestres na rua Artur Gonçalves de Araújo, no cruzamento com a rua Oscar Ferreira Mendes, bairro João Pessoa. Número 376, de 2015. Determinar a fiscalização pelo setor de posturas, no que se refere à construção de calçadas em condomínio habitacional, situado na rua Artur Gonçalves de Araújo, no cruzamento com a rua Oscar Ferreira Mendes, bairro João Pessoa. Indicação número 377, de 2015. Providenciar medidas visando a redução e controle de velocidade de veículos na rua Lino Piazera, bairro Santo Antônio, especificamente nas proximidades do Ferro Velho. Justifico a ausência da presidência Natália Lúcia Petri, que está representando o poder legislativo junto à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, onde participará de sessão especial em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física e receberá homenagem. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem na TV e na internet. Está aberta a ordem do dia, vereador Zé da Farmácia. Senhor presidente, Adhemar Vinta, mesa diretora, vereadores e munícipes que acompanham essa sessão e aqueles que nós assistem pela internet. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna aqui, ó, mais uma vez implorar, implorar pela comunidade de Jaraguá do Sul. Nós fizemos uma indicação aqui, eu, juntamente com o vereador Jaipendi, para que se formalizasse uma área de conflito na rua, na saída da José Mendes com a João Girona Airoso, ali onde tem o pisolagem. Não tem mais condições dos moradores. Eu fui criticado, vereador Jair, por aquele cidadão que tem uma empresa de arco, que arruma ar-condicionado de veículo ali, eu não sei o nome dele, que ele disse assim, ó, vereador não manda nada, não faz nada, porque eu falei com o Jair Pedri, falei contigo, Zé da Farmácia, e está fazendo quase um ano e nada foi feito. Falei com o líder de governo, falei com o Rony Boss, nosso secretário de urbanismo, e estou aqui implorando ao nosso líder de governo, mais uma vez, pela comunidade de Jaraguá do Sul, que se tome a devida providência, que se olhe pela nossa comunidade, que é uma dificuldade grande de sair da José Mendes e entrar na João Girona Airoso, porque os mostoristas mesmo não dão preferência. A palavra, vereador. Fala com o prefeito, direto com ele, aí vai resolver. Olha, vereador, eu, presidente, eu até peço a vossa excelência que me ajude nesse particular, que é quem agradece a comunidade. Muito obrigado. Continua a ordem do dia, vereador Jair Pedri. O que é? Vereador presidente Adhemar Vinta. E vereadores que prestigiam a sessão. Primeiro, quero dizer para o senhor que pouco adianta falar com o prefeito, porque o prefeito, quando não delega, ele diz, vamos ver. Isso é o que a gente mais escuta no vocabulário do prefeito, vamos ver. Então, não adianta falar com o vereador mesmo, o vereador José Osório, porque o vereador não manda mesmo, e aqui se implora, se mendiga, se pede uma, duas, três, quatro vezes, o vereador Dê Mavinta, e a gente não é atendido, isso é... Mas eu pensei que era só comigo, porque eu sou do bloco de oposição ao prefeito, mas eu percebo aqui que, semanalmente, os vereadores da base governistas estão muito insatisfeitos com os secretários que ali participam da atual gestão. Mas o que me traz na tribuna agora, nosso assessor Zapela, como foi combinado com o vereador Pedro Garcia, que hoje ainda não conseguiu trazer a documentação do Food Truck, que trará nas próximas sessões, na próxima semana, sobre o decreto de comércio ambulante, que eu até não tenho uma opinião exatamente formada sobre isso, eu só acho que merece uma discussão, e temos que dar oportunidades para o trabalho. E eu também não defendo o jeitinho, porque isso tem que ser condenado mesmo, o jeitinho não tem que acontecer dentro da coisa pública, tem que se cumprir aquilo que está determinado. Eu só acho que tem que haver um pouquinho de flexibilidade, um pouco de bom senso. Essas duas fotos foram do final de semana, e chegou para mim via WhatsApp, do Food Truck, do Festival de Food Truck. Aquelas cozinhas em cima dos caminhões, em cima dos trailers. E aí nós podemos perceber que tem um caminhão de Food Truck, um carrinho de lanche, uma coisa melhorada, muito bem equipada, mas que ao redor dela existe muita sujeira e muito lixo. Na outra foto, nós percebemos que tem ali duas pessoas com uma mangueira amarela, atravessada em cima da grama, lavando os equipamentos que provavelmente são da cozinha. Então, onde eu quero chegar com isso, vereadores? Dizer que em qualquer estabelecimento da nossa cidade, qualquer lanchonete, qualquer restaurante, que se usasse de forma tão primitiva uma mangueira para lavar os equipamentos da cozinha, da lanchonete, do bar, do restaurante, certamente a vigilância sanitária já teria interditado, já teria fechado. Esse Food Truck, que são mais de 30 que vieram para Jaraguá, e que teve, acho que, quatro ou cinco que são de Jaraguá, a grande parte é de fora, que vieram para Jaraguá e encheram o bolso de dinheiro e que lavaram os equipamentos através, por intermédio de uma mangueira, mais 15 segundos, vereador presidente, que esse pessoal pôde trabalhar à vontade. Esse pessoal não teve o braço forte da fiscalização para fazer as exigências que se fazem para os nossos comerciantes da cidade. Então, eu penso, vereador Pedro Garcia, que a vigilância sanitária não esteve trabalhando neste festival, porque, se tivesse trabalhado, certamente esse tipo de ocorrência, onde muito lixo ao redor do food truck e também mangueira na grama para lavar equipamentos da cozinha, certamente eles também teriam interditado. Então, eu tenho a impressão que a vigilância não teve nesse evento e deixou à vontade para as pessoas de fora virem para cá, juntarem dinheiro e voltarem para as suas cidades de origem. Obrigado, vereador presidente, pela tolerância. Continua a ordem do dia. Vereador João Fiamoncini. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, comunidade e imprensa. Hoje de manhã eu participei da inauguração de uma parte da ampliação da Escola Marlos Emílio Verbini, no bairro Estrada Nova. É uma obra que foi feita pelo município, mas a totalidade do recurso é do governo federal, mais de um milhão investido nesse estabelecimento, nessa escola, essa escola que foi ampliada mil metros quadrados, mil e oitenta e dois metros quadrados, para ser bem exato, onde é que atende a educação infantil daquele bairro. Todo mundo sabe que foi sempre uma luta, até do ex-vereador Justino Pedro da Luz, que mora naquela localidade, em relação à ampliação dessa escola. E hoje, então, foi entregue oficialmente para a APP, que estava lá hoje também o presidente da APP, o César, o presidente da Assessão de Moradores também, estava lá prestigiando essa entrega tão importante para aquele bairro. E que, mais uma vez, o governo federal esteve participando nas obras do município de Jaraguá do Sul, e que nunca é lembrado, nunca é citado, em nenhum fato, em nenhuma inauguração. Isso que a gente fica realmente triste e chateado, porque quando é para criticar, o governo federal tem milhões. E quando é para dizer, não, esse recurso veio do governo federal, só eu, coitado. Mas estamos aí, estamos aí defendendo o governo federal. Realmente, acho que investimento tem que ser visto. Eu ainda estou devendo, ainda, sobre aquele viaduto lá do João Pessoa, ainda não conseguir as informações, porque as informações que vêm, elas vêm muito atravessadas. E eu já falei, inclusive, para o aeroporto hoje de manhã, a hora que eu tiver as informações corretas. Se for culpa do governo federal, eu vou estar falando. Se for culpa da empreiteira, eu vou estar falando. Mas eu quero, realmente, é a certeza do que está acontecendo lá, não esse disco que me diz. Só o que hoje, o que a gente escuta, é talvez, é talvez, é talvez. Eu quero uma certeza, então, até o Leone, que é hoje, que é o assessor do Dércio Lima, que está olhando isso aí para mim, através da Caixa Econômica, ele está marcando uma audiência direta com uma pessoa da Caixa Econômica, para nós pegarmos as informações direto da fonte. Porque essa situação ali também está insustentável, a gente sabe bem disso, só que vamos ver quem que realmente está pecando. Se é realmente o governo federal, a gente vai estar aqui falando. Se é empreiteira, a gente também vai estar aqui colocando essa situação. Obrigado, seu presidente. Continua a ordem do dia. Vereador Jefferson. Senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes que nos acompanham, vereador José Osório de Ávila, eu tenho o mesmo sentimento quando se fala em trânsito em Jaraguá do Sul. A gente vem cobrando, vem falando dos acidentes que vêm acontecendo e do perigo que está gerando, principalmente para as pessoas que atravessam a rua nessas faixas. Então, eu vou contar uma historinha, vereador Vinta, presidente, que há 29 dias atrás eu estive na sala do prefeito, justamente com o tio da minha esposa, no qual o cunhado dele foi atropelado e morto por um ônibus da Canarinho. Fazem dois anos ali na Vila Lenze, cruzamento da irmã Leandro com a Antônio Carlos Ferreira, e, infelizmente, até hoje nada foi feito, nada, nem a faixa não pintaram, muito menos a rua. Então, fomos cobrados, a família, por eu ser vereador da família também, fui bastante cobrado, o vereador Jair também foi cobrado, porque esteve no velório e se colocou à disposição para tentar resolver a situação, e eu convidei o mesmo para ir até a sala do prefeito. Exatamente 29 dias atrás estivemos na sala do prefeito, no qual ele pediu 30 dias. Ligou para o secretário de trânsito, para o diretor de trânsito, ele estava em Florianópolis, não conseguiu falar com ele, ligou para outros funcionários do setor, ficaram de ver, como diz o vereador Jair, vamos ver, e amanhã faz 30 dias. Amanhã é o dia do retorno do vereador Jefferson com o seu Zeca Stein, para eu falar melhor, vou dar nomes, para ir lá, para realmente ver se essa obra saiu, ou se vai sair, ou se não vai sair. Então, é um problema muito sério, eu não sei se o prefeito não tem comando quanto aos seus diretores, aos seus responsáveis, porque tudo que ele pede, nada se faz. promete e não se cumpre, 30 dias novamente, aquele cruzamento lá continua trazendo perigo para a comunidade, vários acidentes acontecendo, e amanhã, quem sabe, ele vai nos prometer mais uma vez o dia que vão fazer. Eu até fiz questão de falar no dia de hoje, porque quem sabe amanhã vem, se ele faça ainda essa obra até amanhã. porque para quem pintou morro de estrada de lajota, pintar uma rua principal que necessita de uma faixa elevada, que necessita da segurança para a comunidade, eu acredito que não tenha problema nenhum de fazer em um dia. então precisamos, vereador José Osório, nos unir e continuar essa cobrança, mesmo que não seja atendido, mas que vamos fazer a nossa parte, nós vamos. Obrigado, vereador. Continua a ordem do dia, vereador Pedro Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, senhores vereadores, eu só quero colocar, ultimamente nós falamos muito em gastos públicos, não aqui, mas toda a sociedade hoje se fala em gastos públicos, pelo menos nos legislativos e assim por diante, só queria colocar aqui no dia de amanhã, nós vamos, eu vou fazer um encontro lá em Nereu, numa sociedade, onde a gente vai fazer uma prestação de contos do trabalho que a gente tem feito até agora, mostrar o trabalho que se tem feito e às vezes alguém pode dizer assim, ah, mas você tem algum custo e eu queria dizer para os senhores vereadores, por exemplo, eu fiz um convite, esse convite podia ter sido feito aqui na Câmara de Vereadores, nós temos o Xerox ali colorido, eu fiz uma empresa aqui perto da Escola Evangelica Jaraguá, paguei R$ 180, fiz um jornalzinho do meu bolso, algumas ligações convidando pessoas, eu fiz lá da casa, lá do meu apartamento, até para a gente colocar, vou passar um vídeo, podia até ter falado com as pessoas aqui da Câmara, que nós temos um vídeo também, podia ser usado, mas também estou pagando para fazer um vídeo fora do meu trabalho, porque não se usa nada na Câmara, até porque alguém pode dizer, poxa, o Pedro Garcia está fazendo uma apresentação do trabalho dele lá, deve ter usado equipamentos da Câmara, não, como não é para o trabalho do vereador, a gente fez tudo isso fora, até para o senhor saber, porque sempre às vezes se comenta, o jornal pago do meu bolso, do meu dinheiro declarado no imposto de renda, o vídeo também pago, os convites, tudo pago do meu bolso, para que a gente não escute às vezes dizer que usou as estruturas da Câmara. Obrigado, presidente. Continua a ordem do dia, vereador Josimar. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, eu quero também esclarecer aqui, a gente tem ouvido falar algumas coisas e estaremos daqui a pouco, até justifico já, não vou ficar até o final da sessão, porque temos o nosso encontro dos 70 anos do PSDC no Brasil, que vai acontecer na capital, em São Paulo, logo mais às 19h30. Esse ano nós já fizemos três viagens como presidente estadual do partido, mas todas elas bancadas com o recurso da presidência, do presidente do PSDC. Fiz uma viagem apenas pela Câmara de Vereadores, que foi para Brasília, essa sim é pela Câmara, pago pela Câmara, mas pelo partido é a terceira viagem, já que é tudo paga do meu próprio bolso de presidente. Mas dizer que pago com toda a satisfação e orgulho, está representando o meu partido como presidente estadual em São Paulo, logo mais vou estar representando Santa Catarina como presidente lá. Seria aí só um esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia, analisadas pelas comissões permanentes, receberam pareceres favoráveis. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Tema em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de lei nº 107-2015, votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei nº 107-2015, votação única. Autor executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela lei municipal nº 6.977-2014, de 11 de dezembro de 2014, e alterações posteriores e das outras providências. O referido projeto visa promover a readequação orçamentária de ações consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no valor de R$ 1,7 milhão, para atender despesas com obras de contenção de encostas, bem como para aporte de suplementação para o programa Nosso Asfalto. Está em discussão o projeto. Vereador Jair Pedri. Senhores vereadores, vamos esmiuçar um pouco esse projeto, que trata de R$ 1,7 milhão para muros de contenção e também para o programa Nosso Asfalto. Então, vamos deixar só muito claro, vamos votar isso aqui, eu acho que precisa ser aprovado mesmo, porque os moradores esperam esses muros de contenção, falados desde 2009, por sinal, e aí eu faço jus ao governo federal, vereador João Fiamoncini, porque aqui também tem muito dinheiro do governo federal, e dizer que desses R$ 1,7 milhão, R$ 300 mil será da Câmara de Vereadores. Está aqui. Do gabinete do prefeito, são R$ 11 mil. Da secretaria de administração, é R$ 184 mil. Do Fundo Municipal de Assistência Social, são R$ 135 mil. Do FROAB Habitação, R$ 260 mil. Do Fundo Municipal de Turismo, R$ 15 mil. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, R$ 280 mil. Do Fundo Municipal de Esporte e Turismo, R$ 21 mil. Da Secretaria Municipal de Defesa Civil, R$ 105 mil. E do Instituto Jordan, do orçamento deles, virá R$ 280 mil, totalizando R$ 1,7 milhão, para fazer um reajuste, um reequilíbrio nas contas, por conta de uma obra que está parada já há muito tempo. E eu não quero tocar no assunto da obra, porque a obra é importantíssima e tem que ser feita. Até porque as famílias do RAU, por exemplo, o vereador Amarildo Sarte, eles estão aguardando, de forma muito ansiosa, esse muro de contenção. Então, ela é importante. O que eu questiono, vereador Amarildo, é novamente esse encarte da Prefeitura Municipal, vereador Pedro Garcia, de R$ 200 milhões, que, volto a dizer, é uma utopia, é um sonho, e tem a impressão que esse sonho vai se transformar num pesadelo para a administração, porque isso aqui vai ser explorado e muito, e que diz, em uma determinada página, não está numerada, mas diz assim, prevenção de enchentes, desassoreamento de 50 pontos dos rios, não vamos tocar nesse assunto, e construção de 14 muros de contenção. Isso aqui é do começo do ano, vereador presidente. E aqui diz, construção de 14 muros de contenção. No projeto que a Prefeitura mandou para o município, mandou para a Câmara, desculpe, onde diz, da tramitação do projeto, diz que se possa efetuar a finalização de obras de contenção, visando a segurança dos moradores das regiões alocadas, haja vista que nove locais com obras, veja, vereador Pedro Garcia, o que diz o projeto que o prefeito mandou para cá, nove locais com obras parcialmente executadas, parcialmente executadas, e outras cinco a serem iniciadas, que vão começar, mas no começo do ano, no começo do ano, divulgaram que construíram 14 muros de contenção no começo do ano, e vão começar agora com esse 1 milhão e 700 que nós estamos autorizando a transferir para a obra. Então, assim, eu não discuto a obra, a obra é importantíssima, eu discuto, vereador presidente, vereador Ademar, vereador Pedro Garcia, eu discuto o amontoado de enganação que está nesse livro aqui. no começo do ano, falava-se escrito neste livro e cabe uma denúncia no Ministério Público, e cabe uma denúncia, porque isso aqui é uma propaganda enganosa, falou-se em 14 obras de contenção e hoje o prefeito manda um projeto pedindo 1 milhão e 700 para começar cinco obras que até então eles disseram que já estavam concluídas nesse livro. Uma enganação que Jaraguá não merece esse tipo de comportamento. Vereador Jefferson. Vereador Jair, obrigado pela parte. Essas 15 obras não foi dinheiro do governo federal? Grande parte. Grande parte. Grande parte do governo federal. Então, esse 1 milhão e 700 mil é contrapartida da prefeitura? De que forma está indo esse dinheiro? É uma contrapartida do município de um reequilíbrio, de um reequilíbrio pelo tanto de tempo que essas obras estão paradas ou que essas não iniciaram. Só que, quando foi feito o orçamento, foi feito há um tempo atrás, como está iniciando agora, o orçamento que foi feito foi totalmente furado e precisa tirar de tudo e quanto a secretaria da prefeitura 1 milhão e 700, porque, senão, vai ter que devolver esse dinheiro para o governo federal. O que eu não entendo, vereador Jair, é que um muro de 50 metros próximo ao líder clube custou 400 mil reais. E não está acabado. E não está acabado. E não está acabado. Como esse 1 milhão e 700 vai acabar as nove obras e iniciar cinco? Fica a pergunta. Obrigado, vereador. O senhor quer falar, vereador, se o senhor me permite, presidente, o vereador Amarildo Sartre. Obrigado, presidente. Vereador, eu voto sempre favorável à alocação de recursos para a gente terminar as obras de Jaraguá do Sul, mas me preocupa e conversava com o vereador João Fiamoncini antes, a efetiva conclusão de todas essas obras, mas, acima de tudo, seguir um cronograma. E nós, especialmente na região do Rau, temos um problema muito sério e nós temos tido a visita constante dos moradores daquela região ali, nos pedindo, o vereador Alindo Rincos é testemunha disso, de que a gente dê um jeito de fazer com que isso se finalize. E eu pediria ao vereador Pedro Garcia que zelasse pela execução conforme o cronograma, para que a gente possa terminar essas obras urgentemente, porque está muito tarde, muito tarde. Nove. Então, só para finalizar a minha fala, volto a dizer, a obra é importantíssima e os moradores de Jaraguá precisam. O que nós temos que ficar atentos, senhores vereadores, é uma divulgação do começo do ano de forma pirotécnica, soltando foguetes, que construíram 14 muros de contenção e hoje pedem para começar a obra de algo que eles divulgaram no começo do ano como já concluída. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, eu ia até pedir uma parte ao vereador Jair, mas não teve como se estender mais. O vereador Jair, esse projeto, ele se iniciou ainda, se é o mesmo, eu acredito que seja, na administração passada, as 14 áreas, que inclusive foi feito um aditivo na época, foi feito um projeto, dizendo que o valor X daria para concluir essas obras, que veio dinheiro de recurso federal e estadual, se eu não me engano, que não foi concluído, foi feito um aditivo, e agora, então, seria mais 1 milhão e 700 mil, vamos dizer, um exemplo, aditivando a obra para concluir. Mas não foi concluída as obras, então seria como se tivesse feito um projeto furado e agora estão refazendo para poder concluir. Então, lamentável esse vereador Jair, eu só queria colocar essa situação, não quis pedir a parte, não tinha mais tempo. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto. Em votação. Projeto de Lei nº 107-2015, aprovado por nove votos. Em seguida, temos o Projeto de Lei nº 112-2015, votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de Lei nº 112-2015, votação única. Autor Executivo, autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Turismo a conceder contribuição mediante a celebração de convênio à Associação Desportiva de Andebol Jaraguaense e da outras providências. São R$ 10 mil de convênio. Está em discussão o projeto. Em votação. Em votação. Pedro. Projeto de Lei nº 112-2015, votação única, aprovado por nove votos. Projeto de Lei nº 113-2015, votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de Lei nº 113-2015, votação única. Autor Executivo, autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Turismo a conceder contribuição mediante a celebração de convênio à Associação Desportiva de Voleibol e da outras providências. São R$ 44.998,00 de convênio. Está em discussão o projeto. Em votação. ao vereador Jefferson. Senhor presidente, eu sou favorável a esses, não é um, nem dois, nem três, projetos de subvenção, que é um... O município, inclusive, está de parabéns em poder ajudar essas equipes, essas modalidades do esporte, num momento que Jaraguá do Sul não paga nem a licença-prêmio dos funcionários. Mas, mesmo assim, eu sou a favor de apoiar essa situação. O que me preocupa, vereador Vinta, e repito, não sou contra, eu sou a favor, é que nós temos cinco entidades aí, seis ganhando um dinheiro de subvenção. Enquanto isso, nós temos mais de 20 equipes de futebol amador tendo que fazer costelaço na cidade para poder pagar a sua arbitragem do campeonato. Temos um campeonato de primeira divisão, de campeonato amador, que envolve todos os bairros, que cada jogo que a equipe fazer em casa vai ter que fazer seis... vai ter que pagar R$ 650,00 por jogo. na primeira divisão que começa no mês que vem. Então, o que o prefeito, além de olhar para essas entidades que ele vem passando, que não é só seis, nós temos mais de 30 entidades em Jaraguá do Sul que participam, de alguma forma, do esporte jaraguaense, que se olhe para esse lado também. E muitas delas aptas para receber essa verba. Agora eu pergunto, será que se todas essas fizessem esse projeto, cada uma ganharia esses R$ 30 mil que estão sendo dados aí? Isso é um fato muito sério. Isso é um fato muito sério. Você não poder envolver a comunidade para fazer esporte social de graça, sem apoio da prefeitura. Há poucos dias, em torno de 800 pessoas, a mil pessoas, fizeram um costelaço no parque de eventos, venderam costela, fogo de chão, para poder complementar o dinheiro da arbitragem do seu campeonato. Daí, na hora de entregar o prêmio, com certeza, o prefeito está presente, está todo mundo presente, querendo levar o nome. Mas fica aqui minha indignação a essa situação, que devemos ajudar, sim, essas entidades, mas que não se esqueça das outras. Todo mundo paga seu imposto, então todo mundo merece ser valorizado aqui dentro de Jaraguá do Sul. Obrigado. Continuem discussão ao projeto. Em votação. Projeto de Lei nº 113, 2015, votação única, aprovado por sete votos favoráveis. Projeto de Lei nº 117, 2015, votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de Lei nº 117, 2015, votação única. Autor executivo. Autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Turismo a conceder contribuição mediante a celebração de convênio ao Esporte Clube Flamengo e da outras providências. Convênio é no total de R$ 29.974,41. Está em discussão o projeto. Em votação. Pedro. Projeto de Lei nº 117, 2015, votação única, aprovado por oito votos favoráveis. Projeto de Lei nº 100, 2015, na sua segunda votação. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de Lei nº 100, 2015, segunda votação. Autor, vereador Jair Pedri. Denomina a Via Pública a Rua 1429, Stefan Scheller. Está em discussão o projeto. Vereador Presidente, como eu tenho dois projetos que denominam via, então eu vou deixar para fazer a defesa no segundo projeto que vem em seguida. Em discussão. Em votação. Em votação. Projeto de Lei nº 100, 2015, aprovado por oito votos favoráveis. Projeto de Lei nº 101, 2015, na sua segunda votação. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de Lei nº 101, 2015, segunda votação. Autor, vereador Jair Pedri. Denomina a Via Pública a Rua 1430, Rua Terezia Holler Scheller. Está em discussão o projeto. Vereador Jair Pedri. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei nº 100, de 2015, que denomina a Rua 1429, de Rua Stefan Scheller. Seu Stefan Scheller. Stefan, né? Se pronuncia Stefan, né? Stefan Scheller. Que nasceu em Jaraguá, no dia 17 de setembro de 1897. Filho de agricultores. Seu pai, Francisco Scheller, e sua mãe, Margarita Strenner Scheller, residentes no bairro Jaraguazinho. Casou-se com a senhora Terezinha Holler, e desta união nasceram os filhos Brígida, Anitta, Terezinha, Alois, Albano e Hilário. Senhor Stefan, deste menino, foi dedicado aos seus afazeres, ajudava os pais nas tarefas do dia a dia da colônia, acordando cedo sua grande rotina de vida, e isso permaneceu por toda a sua história, por toda a sua vida. Homem dedicado à família e também à comunidade, foi colaborador e fundador também da Igreja Santo Estevão. Faleceu no dia 19 de fevereiro de 1971, aos 73 anos de idade. O projeto de lei nº 101, de 2015, que trata, que denomina a Rua 1430, de Terezia Holler Scheller. Dona Terezia, que nasceu no nosso município, em 15 de setembro de 1905, filho de agricultores, seu pai, seu José Holler, e sua mãe, Rosália Holler, residentes todos no bairro Jaraguazinho. Dona Terezia, que casou-se com o senhor Stefan, e desta união, nasceram os filhos já nominados, Brígida, Anitta, Terezinha, Alois, Albano e Hilário. Desde menina, Dona Terezia, dedicada da mesma forma que o marido, aos afazeres do dia a dia, da casa, da colônia, e que também ajudava a família, os pais, no dia a dia, sempre com muita disposição, ajudava a mãe nas tarefas da casa, e este amor pela família e pelo lar foi com absoluta certeza, comprovado aqui por depoimento dos filhos, da família, foi a grande marca de vida da Dona Terezia. Mulher dedicada à família, mãe, amiga, companheira, com o falecimento do seu esposo em 19 de fevereiro de 71, aos 73 anos de idade, teve que assumir as outras responsabilidades da casa, mas com fé, com a ajuda dos filhos, seguiu a jornada de mãe, também esposa e companheiro, e também, além disso tudo, como uma grande pessoa que ajudava muito a comunidade. Dona Terezia faleceu em 1982, aos 76 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Então, com isso, o vereador-presidente Adhemar Vinta, falo também para o vereador Eugênio Jurasek, que tem muita proximidade com o Jaraguazinho, e da mesma feita vereadora Adhemar Vinta, sempre muito próximo da comunidade, assim como todos os vereadores. Nós fazemos aqui uma justa, nós fazemos aqui uma singela, mas merecida, homenagem para esta família, e aí também, junto disso, a família Packer, muito bem representada aqui pelo Nicanor, pelo Packer do Samai, pela professora, e que, com absoluta certeza, não só a família Scheller, a família Roller, a família Packer, contribuiu e muito para o desenvolvimento econômico da cidade, histórico do nosso município, e nós fizemos aqui. Deixo aqui a palavra também de todos os vereadores, que o justo, o certo seria nós homenagearmos em vida, mas, como infelizmente a lei não permite, nós fazemos, nesse momento, uma homenagem para essa família, que foi e que é para a nossa cidade motivo de muito orgulho e de muito reconhecimento. Obrigado, senhores vereadores. Eu peço que os senhores votem e participem dessa homenagem para a família. Obrigado. Continuem em discussão o projeto. Em votação. Projeto de lei nº 101-2015, na sua segunda votação, aprovado por oito votos favoráveis. Projeto de lei nº 105-2015, na sua segunda votação. Solicito ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei nº 105-2015, segunda votação. Autor executivo. Dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul. Está em discussão o projeto. Em votação. Projeto de lei nº 105-2015, na sua segunda votação, aprovado por seis votos favoráveis. Em seguida, temos as indicações conjuntas. Solicito ao secretário que faça a leitura. Indicação nº 366-2015, serviço de caminhão-pipa, vereadora Adhemar Braswinter. Indicação nº 367-2015, referente serviço de caminhão-pipa, vereadora Adhemar Braswinter. Indicação nº 368-2015, serviço de caminhão-pipa, Adhemar Braswinter. Indicação nº 369-2015, melhorias de imposto de saúde, vereador Eugênio José Juracek. Indicação nº 370-2015, referente temporizadores, vereador Eugênio José Juracek. Está em discussão as indicações. Vereador Eugênio Juracek. Senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo César, presente aqui, sempre meu amigo. E eu vou falar desse temporizador que são nas faixas de pedestre, aquele sinaleiro que tem ao lado. Como é difícil um senhor de idade, uma senhora de idade, não saber o tempo que tem que passar a faixa. É uma correria. Então, eu, nas outras cidades tem, São Paulo, Rio, nas outras cidades tem, e eu estou fazendo essa indicação para que coloque-se, para ver quantos segundos falta para fechar, para você conseguir passar a faixa. Então, eu estou fazendo essa indicação para mudar para o nosso secretário Cume, lá para que as próximas sinaleiras, aquelas sinaleiras que tem, para colocar realmente, para saber. Meu, daí, assim, vem o carro, o carro não está vendo se está, falta quantos segundos. Então, acho que é uma boa, principalmente para as pessoas que não conseguem, tem problema na coordenação motora. Então, acho que é uma nova para Jaraguá que precisamos sim botar esse temporizador. Uma parte, nobre vereador. Nobre vereador, eu fiz um projeto de lei anos atrás, aqui nesta casa, obrigando a Prefeitura, o Zé da Farmácia esteve junto no projeto, obrigando a Prefeitura a colocar os temporizadores. Tá? Foi negado. Mas foi nos sinaleiros, né, da passar do carro, estou falando na passar dos pedestres. Não, não, mas é então que acompanhem junto, tanto o pedestre quanto o temporizador do sinaleiro. Você colocou só em cima do sinaleiro dos caminhões, eu estou falando para os pedestres. Mas, na época, entramos com esse projeto, foi aprovado pela Câmara e o que é que alegaram? Que custa muito caro para a Prefeitura manter esses temporizadores. É, mas... O que é que acontece? Em vários lugares da cidade existe esse sinaleiro, né, esse sinaleiro é muito bom, o que você está fazendo é ótimo, tá? Muito bom mesmo, tá? E mesmo os temporizadores do sinaleiro, o que é que acontece? Você vê, vai abaixando o verdinho lá, né, mas o problema está aí, que não vem multa para a Prefeitura, é só isso, não vem a decadação. Então, vamos, eu vou até, eu quero conversar com o Cune, porque quando já vier os novos na nossa cidade, se coloque isso aqui. Porque, meu, nós temos na nossa região, em Joinville já tem, por que não em Jaraguá do Sul? Uma parte... Eu quero aqui parabenizar o novo vereador por essa indicação, mas o nosso Cumile, que é o secretário, não, é diretor de trânsito, ele está em Florianópolis toda semana, será que ele não pode ver o exemplo da cidade de Florianópolis trazer para Jaraguá do Sul? É isso mesmo. Você acha que precisa o vereador vir aqui fazer uma indicação para o nosso diretor de trânsito que está lá em Florianópolis sabendo o exemplo que tem a cidade de Florianópolis que tem o temporizador? É lamentável, vereador, nós ter que trazer essas questões para a Câmara, essa discussão, sabendo que o nosso diretor de trânsito tem o conhecimento amplo do que a cidade precisa e do que o nosso pedestre precisa. Com certeza. Mas eu vou falar do nosso postinho no Garibaldi, o Vinta passa muito ali. Realmente, aquele postinho foi inaugurado, não sei se foi nos governos anteriores, mas não tem uma calçada, está tudo aberto, lá está realmente feio aquele postinho. Então, essa indicação também é que se faça calçada naquele postinho, que feche o postinho, porque não é que nós moramos no interior, eu faço parte do interior, mas também merecemos uma calçada decente e merecemos também um fechamento do postinho para que não entrem os bandidos lá dentro. Então, essa indicação também é para fazer melhoria no nosso posto de Garibaldi. Muito obrigado. Continuem discussão as indicações. Em votação. Votação encerrada, aprovadas as indicações por sete votos favoráveis. Nada mais na venda da ordem do dia, está livre a palavra vereador Eugênio Juracek. Sr. Presidente, semana passada, a gente, primeiro, desde o primeiro dia do meu mandato, a gente sempre olhou para o interior que nós não temos creche. Rio da Luz, problema, Garibaldi, problema. Então, a gente, fomos a Garibaldi, fomos no Rio da Luz, não conseguimos casa para alugar. Então, é difícil, não tem abito, não tem alvará, é um processo muito ruim vindo. E a gente, conversando, fomos visitar a Escola de Santo Estevro, graças a Deus, que está quase pronta. Daqui do meio vão inaugurar, foi feita uma baita reforma. E, conversando com o Elstic, com a comunidade, a gente resolveu fazer duas salas de aula dentro da Escola de Santo Estevro. Por que lá, Sr. Jair? Porque lá nós já temos uma estrutura. Lá nós temos cozinha, lá nós temos parquinho, lá nós temos até o transporte, se a casa, a mãe quer trazer, já traz o filho, a filha para a escola. Então, com certeza, vai ser uma nova, vai ser uma nova. E, segunda-feira, eu tenho uma reunião, junto com a comunidade, junto com o Elcio, para que a gente bata o martelo para a gente fazer essas duas salas de aula. Porque, para nós, Garibó, nós temos 50 crianças que precisam de creche. Não só os que trabalham em indústria e comércio, mas os que trabalham na lavoura também, que merecem botar o seu filho numa creche. Por quê? Eu sempre digo assim, o seu filho está numa creche ou o risco é menor. E a gente sabe que essas crianças nossas, nossos colonos, eles levam junto, às vezes. E é perigoso uma mordida no inseto, numa cobra, ou até um acidente de trator, que nem aconteceu em Curupá. Então, vamos fazer esse experimento. quem sabe lá você não tem mais lugares para fazer essa sala de aula nos outros, que nem nos outros lugares, mais no interior, que precisam realmente de creche. A gente, nem que coloca o horário normal, mas, Vinta, você sabe, tem criança que acorda três e meia da manhã tirada da cama para trazer na Wolfweg. E essas crianças vêm com a mãe dentro de um ônibus. essa criança, a mãe, tem que sair correndo para ir buscar na Wolfweg para levar de novo. Então, a correria é grande. Então, estou feliz, não deu para... A gente queria fazer uma creche nova, a gente brigou por uma creche nova, mas nós estamos passando por dificuldade. Que bom que veio essa ideia, uma ideia boa da comunidade, uma ideia boa do nosso Elcio, que está fazendo um baita trabalho na educação. Mas o Elcio não é que quer ser do meu partido, é de todos nós, mas que ele está fazendo um bom trabalho, está. Que bom que ele está ouvindo a comunidade. Uma parte, senhor Jair. Importantíssima obra, vereador. Se não deu para construir uma creche nova, que pelo menos vamos adaptar lá e colocar duas salas de aula e satisfazer a necessidade de algumas mães e alguns pais. O que o senhor fala é perfeito. Até para nós podermos também divulgar isso e ajudar na divulgação dessa ação, que é importantíssima para a comunidade, o que o senhor podia trazer para nós aqui, depois desta reunião que o senhor fizer com o secretário, é saber quantas crianças serão contempladas com este projeto e a partir de quando que efetivamente as mães vão poder já usufruir desse serviço. Até que, para que nós aqui no Legislativo possamos contribuir na divulgação desse trabalho. Então, quantas crianças serão contempladas e a partir de quando essas crianças vão poder usufruir desse benefício. É outra coisa, a gente tem o postinho do lado ali, quem conhece o nosso Garibaldi, a criança fica doente, o postinho já está do lado, então vai ficar tudo num centro, então vai ficar bom para que as crianças tenham o postinho de lado, tem transporte, nós temos tudo ali. Então, eu quero agradecer e desejar o Elson e as pessoas que estão nos ajudando e eu acho que é por aí o caminho, vamos discutir com a comunidade, vamos ver qual é o melhor para a comunidade e para as pessoas. Muito obrigado. Continua a palavra livre, vereador Jair Pedri. Aqui, vereador. Senhores presidentes, mesmo que a sessão por ocasião não tenhamos muitos vereadores na casa, atendendo compromissos já previamente agendados pelos vereadores, eu gostaria de pedir aqui o vereador Pedro Garcia, que onde é que está? Não está? Acho que deve estar ali fora. Mas eu vou passar aqui, então, que depois eu passo para ele na forma de informalmente em gabinete. Quando foi em junho de 2014, em junho de 2014, nós fizemos aqui uma indicação, vereador Ademar Vinta, solicitando ao município que providenciasse de forma muito rápida a passarela metálica aqui da ponte Maria Gruba. A ponte Maria Gruba aqui, no lado do Colbac, antigo Colbac. Ali houve uma mudança no trânsito, que foi uma mudança importante, que tem a impressão que ajudou na mobilidade, não vamos discutir isso, só que o corredor ali de pedestre, de bicicleta, ficou em uma largura de meio metro, 60 centímetros, eu não consigo dizer para vocês, mas ficou muito estreito. E, se nós dermos um exemplo de um cadeirante, e foi falado de mobilidade agora há pouco, de acessibilidade na sala em U, antes da sessão, se nós falarmos, por exemplo, de uma cadeira de roda passando, ou então, sendo um pouco menos apelativo, se falarmos de uma cadeira de bebê, um carrinho de bebê, que passe por aquela estreita passarela, eles vão ter que se entender, ou é a bicicleta, ou é o carrinho de bebê, porque os dois não conseguem passar. Por Deus, por Deus, até hoje ninguém caiu daquela, porque de bicicleta é perigoso, o guarda-corpo ali é baixo, e por Deus, nunca aconteceu nada de mal, mas isso foi em junho do ano passado, de 2014, foi pedido aqui, foi votado aqui na casa, foi aprovado pelos vereadores, José Osório de Ávila também foi parceiro nisso, e eu recebi a resposta, isso foi em junho, que eu fiz a indicação, em julho, um mês depois, o secretário Rones Bossi, de urbanismo, colega de trabalho de muitos colaboradores da prefeitura, nos mandou um ofício dizendo que iniciou-se a elaboração do projeto e que a execução do trabalho se daria em quatro meses, 120 dias, está aqui, assinado pelo secretário, isso foi em julho, agosto, setembro, outubro e novembro, então o prazo que ele mesmo pediu e que ele mesmo nos comunicou seria que em novembro iniciaria-se uma nova passarela na ponte Maria Gruba, inclusive foi motivo de um show pirotécnico como tantos que a administração tem feito nos últimos dias na imprensa, dizendo, inclusive, que o secretário anuncia a instalação de passarela até dezembro em outro... Pode deixar, não se preocupe, não, obrigado. Em outro... Obrigado. em outra notícia, aqui, 40 centímetros, que é o que foi divulgado na imprensa, que é a atual passarela, e que a ponte Maria Gruba, isso aqui saiu na Rádio Jaraguá, deve ser instalada em quatro meses, isso em julho do ano passado. nós estamos em agosto, passados um ano, nós continuamos com a mesma passarela, estreita, perigosa, colocando em risco os trabalhadores que passam ali de bicicleta, os cadeirantes que ali passam com a sua cadeira de roda, as mães que passam com carrinhos de bebê, vereador, além do Rincos, o senhor que é pai de uma criança há pouco tempo, muito recente. Então, volto a dizer, vereadora Maria do Sartre, uma importante obra divulgada há um ano atrás, que final do ano, aqui neste também livrinho, aqui neste livrinho que todos os vereadores tiveram acesso, aqui diz mais obras e mais ações, construção de uma passarela metálica na ponte Maria Gruba, 340 mil. Está aqui divulgado como uma obra realizada? Está escrito aqui, vereador? Construção de uma passarela metálica na ponte Maria Gruba no valor de 340 mil. Vereador Amarildo, que enganação. Vamos aqui parabenizar e dizer da importância de coisas boas, como é a creche do vereador Eugênio Jurazé, que é importantíssimo e eu sei que vai se concretizar, mas a gente não pode também querer aqui nos enganarmos como legisladores que somos, dizer e lermos e termos que ouvir e termos que ouvir de munícipes nos questionar assim, vereador Rincos, onde é que está a passarela que a prefeitura divulgou aqui no material de propaganda da prefeitura? Está aqui escrito uma passarela metálica na ponte Maria Gruba, 340 mil. Não existe a passarela. Não existe a passarela. Aí nós passamos pelo constrangimento de ter que dar explicações. E tem algumas coisas, vereador Amarildo Sartre, que não tem como explicar o inexplicável. Não tem como explicar o inexplicável. Passou-se um ano, praticamente metade disso que o secretário divulgou a ação. E eu, eu realmente, vereador José Osório, o papel do vereador é muito difícil. Difícil mesmo. O senhor é vereador de alguns mandatos, também o vereador Demar Vinta, vereador Amarildo Sartre. Nós somos novos aqui na casa, primeiro mandato, mas como é difícil, como é difícil nós sermos avalistas de obras que não iniciam, que não se concluem, que não terminam, e nós temos que naturalmente dizer assim, e nós temos que ouvir naturalmente dizer assim, mas vem cá, vereador, vocês não estão lá para fiscalizar? Sim, nós somos os fiscalizadores. Sim, mas o senhor não percebeu que está escrito aqui que foi construída uma passarela e que essa passarela até hoje não existe? Absolutamente nada dela ali no lugar que ela deveria estar. mas onde é que está o papel fiscalizador de nós vereadores? Nós queremos ajudar o governo, nós temos que ajudar, Jaraguá precisa de trabalho, Jaraguá precisa que a gente se dê as mãos, vamos nos juntar. Agora, eu reconheço para vocês que é muito difícil a gente conviver com tanto gasto em publicidade, em propaganda, e muito pouca ação desenvolvida pela atual gestão representada aqui pelo prefeito de Terianza. Obrigado, senhor presidente. Concluída as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos em serem presente sessão e convoca a sessão ordinária para o dia 1º de setembro de 2015, terça-feira, às 19h. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto